Começou a semifinal do Campeonato Mato Grossense, dois jogos nesse fim de semana já deram mais ou menos o parâmetro do que vai ser essa decisão do estadual. No sábado, no estádio Presidente Dutra, Dutrinha, Cuiabá e Dom Bosco se enfrentaram e com esse gol de Rodriguinho, o Cuiabá saiu na frente nessa primeira decisão, nos primeiros 90 minutos. 1 a 0 e agora o Dourado joga pelo empate no jogo da volta. Lá em Rondonópolis, União e Luverdense se enfrentaram no jogo de ida. Luverdense saiu na frente, gol de pênalti e União conseguiu virar a partida. Destaque para esse gol de Adriano Peixinho. Olha o golaço, acertou a gaveta o Peixinho. União 2 a 1 também tem a vantagem do empate no jogo da volta lá em Lucas do Rio Verde. No próximo fim de semana então se decidem quem serão os finalistas do Campeonato Mato Grossense 2022 e claro, tudo sobre o estadual, você acompanha com a gente aqui no leiaagora.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí